Vou voltar um pouquinho aqui nas questões da cidade, uma das grandes reclamações que tem, eu encho a paciência do senhor lá pelo Instagram muitas vezes, porque eu corro pela cidade, é em relação à zeladoria, que tá muito precária, você tem parques ainda sem água, sem banheiro, você tem muito buraco na calçada, tem sujeira, lixo, caçamba. Quando a gestão de vocês, ainda com o atual governador João Doria, assumiu, uma das vitrines era essa, ele saía de gari pela rua, limpando a rua, vocês todos também tinham de se fantasiar, etc., e junto, e agora parece estar abandonada essa área, inclusive pior do que era na gestão Haddad. É visível que a zeladoria tá muito ruim. O que aconteceu, prefeito? Não teve continuidade? Também nesse caso, o marketing se sobrepôs à ação de governo? Nós tivemos alguns problemas no ano passado, em especial em relação à renovação de contratos, demoramos para aprovar isso no Tribunal de Contas, também nós tivemos o fechamento da usina de asfalto da cidade de São Paulo, por conta de um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público, e nesse ano nós estamos reforçando o investimento de zeladoria, o que sempre foi tradicionalmente um investimento de 500 milhões de reais por ano, deve atingir, nesse ano de 2019, um bilhão e meio de reais. Então, nós tínhamos algo em torno de 60 equipes de tapa-buraco, já estamos com 90 equipes de tapa-buraco, nós tínhamos 40 equipes de poda de árvore, já estamos com 100 equipes de poda de árvore, nós tínhamos 30 equipes de limpeza de córregos e galerias, já estamos com 57 equipes de limpeza de córregos e galerias, agora, no mês passado, nós iniciamos um prazo de 40 dias para tapar os 38 mil buracos solicitados no 156. É a maior reclamação dos ouvintes aqui. Um prazo de serra, agora, no dia 17 de maio, a gente estava tendo dificuldade numa das subprefeituras, troquei o subprefeito lá em Itaquera para poder abaixar essa quantidade de solicitações no 156. Já sentamos mais uma vez, já tivemos mais uma rodagem de conversas com as concessionárias que trabalham aqui na cidade, que também trabalham no viário e fazem interferência, para que elas possam ter um mínimo de padrão de qualidade no serviço que é feito, porque muitas vezes elas acabam tapando buraco e aí a prefeitura tem que voltar para poder arrumar aquele serviço. Então, o serviço é feito duas vezes. Então, a gente espera, até o fim do ano, poder arrumar essa questão e diminuir bastante a quantidade de reclamações. Agora, perfeito, só a operação tapa-buraco resolve, porque está muito ruim, está muito feio. O que resolve mesmo é o reclamação. O tal do Cidade Linda continua? Ainda existe essa operação? Mas está muito feio, né? A gente tinha o serviço concentrado em um lugar da cidade de São Paulo, que era o programa de Cidade Linda, a ação concentrada de zeladoria em um grande corredor. Nós estamos agora fazendo 12 por final de semana. Então, não apenas continua, como foi ampliado, só que por conta de uma questão envolvendo a justiça eleitoral no ano passado, a gente não usa mais o nome Cidade Linda. Mas a gente continua com essa ação concentrada de zeladoria em 12 grandes corredores a todos os finais de semana. O tapa-buraco não resolve mesmo, o que resolve é o serviço de recape. No primeiro bienio, 2017, 2018, foram gastos 350 milhões de reais em recape. Agora a gente já vai iniciar uma terceira etapa do programa Asfalto Novo, para poder melhorar a qualidade do asfalto. São 17 mil quilômetros de vias na cidade de São Paulo. A gente precisaria de um investimento feito por 20 anos para poder melhorar isso. Então, nós vamos fazer nesses quatro anos, mas se espera que quem assuma a prefeitura em 2020 volte a fazer. Então, mais alguma coisa visível? Já que a gente passou praticamente quatro anos sem ter esse tipo de serviço aqui na cidade. É, mas dá para ter alguma coisa visível aí num prazo relativamente curto? Porque é uma coisa que chama atenção, dá a impressão de descuido mesmo com relação à cidade. Dá para ter, porque a gente acaba focando nos principais corredores, que são as ruas mais utilizadas. O serviço de recape, ele é feito, inclusive, combinado com a CT, onde são as ruas, as artérias mais utilizadas na cidade de São Paulo.